Mãe, eu quero te falar do meu mundo lá fora Lembra, mãe, o dia que eu fui embora Você disse, filho, vai buscar o seu sonho Mãe, lembra o que aquele dia eu parti chorando Deixei os seus olhos também lágrimando Me abençoando numa oração Mas suas palavras lidas não foram esquecidas Vou lembrar pra sempre e pro resto da vida Pois todo esse tempo delas aliventei Mãe, quero te agradecer por ter me dado a vida Muito obrigado, minha mãe querida Por todos os sonhos que eu conquistei Mãe, o meu mundo lá fora não foi nada fácil Sem sua presença, sem o seu abraço Só Deus sabe, mãe, o quanto eu chorei Mãe, eu fui atrás de um sonho que te prometi Pra te agradecer, mãe, hoje estou aqui Por todos os sonhos que realizei Mãe, hoje eu quero o seu palo, quero o seu abraço Quero adormecer e acordar nos teus braços Eu quero sentir o seu abraço, mãe Mãe, eu briguei com o mundo atrás do sucesso Mas sempre queria ter você por perto Pra poder dizer eu te amo, mãe Mãe, o meu mundo lá fora não foi nada fácil Sem sua presença, sem o seu abraço Só Deus sabe, mãe, o quanto eu chorei Mãe, eu fui atrás de um sonho que te prometi Pra te agradecer, mãe, hoje estou aqui Por todos os sonhos que realizei Mãe, hoje eu quero o seu palo, quero o seu abraço Quero adormecer e acordar nos teus braços Eu quero sentir o seu abraço, mãe Mãe, eu briguei com o mundo atrás do sucesso Mas sempre queria ter você por perto Pra poder dizer eu te amo, mãe Mãe, eu briguei com o mundo atrás do sucesso Mas sempre queria ter você por perto Pra poder dizer eu te amo, mãe Mãe, eu quero te falar do meu mundo lá fora Lembra, mãe, o dia que eu fui embora Você disse, filho, vai buscar o seu sonho Mãe, lembra o que aquele dia eu parti chorando Deixei os seus olhos também lágrimando Me abençoando numa oração Mas suas palavras lidas não foram esquecidas Vou lembrar pra sempre e pro resto da vida Pois todo esse tempo delas aliventei Mãe, quero te agradecer por ter me dado a vida Muito obrigado, minha mãe querida Por todos os sonhos que eu conquistei Mãe, o meu mundo lá fora não foi nada fácil Sem sua presença, sem o seu abraço Só Deus sabe, mãe, o quanto eu chorei